Música Testando, salve, salve galerinha que curtiu meu canal, aqui é o Cabra GMS Brasil Tô trazendo um vloginho pra vocês, finalmente galera, tô trazendo um vlog Abrindo finalmente as inscrições pra quarta temporada do duelo de inscrito Mas isso aí, assistem o vídeo galera, do começo ao fim Porque vai ter bastante informação importante no decorrer do vídeo Tanto aqui no começo quanto no final do vídeo vai ter bastante coisa galera Então prestem bem atenção no vídeo, assistam o vídeo completo Porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tem bastante coisas que vocês devem saber, ok? Então a primeira coisa que vamos começar falando é sobre a terceira temporada que ainda está rolando galera Essa terceira temporada que tá pegando fogo, tá muito equilibrado, muito disputado Dessa terceira temporada, tá bem legal mesmo É um jogo mais disputado que o outro, mais acirrado que o outro Galera, muito, muito, muito bom mesmo Deixa eu comentar o que vocês estão achando dessa terceira temporada que tá bem legal Falta mais ou menos uns 2, 3 jogos eu acho pra acabar essa terceira temporada E a premiação dela galera, eu já mostrei lá no grupo do WhatsApp Já mostrei também aqui no YouTube lá, mas eu vou mostrar pra vocês agora Vai ser, eu vou dar uma camiseta muito legal, uma camiseta muito da hora Pra o vencedor dessa terceira temporada A camiseta vai ser essa que vai estar aparecendo na tela agora Então essa é a camiseta galera Que eu vou dar de premiação pra quem for o campeão dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos Essa camiseta bem legal, doendo, tá muito bonita mesmo Muito, muito bonita mesmo Volta pra mim agora Então essa camiseta vai ser dada pra o vencedor, o campeão dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos Essa camiseta vai autografada, eu vou autografar e vou mandar ela pelo correio Pra qualquer local que você mora e que seja o campeão, né, quem vença Eu vou mandar totalmente grátis pra vocês, espero que gostem Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa premiação Achei que tá bem legal essa camiseta, tá muito bonita mesmo E essa vai ser a premiação do campeão dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos Porque falta mais ou menos 2, 3 jogos por aí pra acabar essa temporada E agora vamos falar, já falei dessa terceira temporada que tá bem legal, bem disputada E vamos falar agora sobre essa quarta temporada que vai começar Então hoje galera, dia, hoje é sábado Dia 1º está oficialmente aberta as inscrições pra quarta temporada do Duelo dos Escritos Oficialmente Então essas inscrições vai ficar aberta hoje, sábado Dia 1º até o próximo dia 1º do mês que vem Ou seja, vai ficar um mês inteiro aberta as inscrições, galera Pra vocês mandarem o time de vocês Vocês vão ter um mês inteiro pra mandar inscrições pra participar da quarta temporada, beleza? Então vai ficar um mês inteiro, quando for no dia 1º do próximo mês Eu vou fazer outro vídeo fechando as inscrições, encerrando as inscrições E fazendo um sorteio para saber quem vai ser os inscritos sorteados dessa quarta temporada Vai ter regras dessa quarta temporada, então vamos começar falando um pouquinho dessa quarta temporada que irá começar Primeiramente Lembrando galera que essa quarta temporada terá a mesma quantidade de times da terceira e segunda temporada Você irá 32 times, 32 inscritos sorteados, como tá sendo todas as temporadas Não adianta fazer com mais times, porque senão o campeonato fica muito longo Fica muito, muito longo E assim demora mais pra ter outras temporadas, pra ter outros inscritos diferentes participando Então o ideal é isso 32 inscritos, 32 times sorteados, beleza? E vai funcionar como galera? A primeira regra importante É que, lembrando que, um time galera, tem 11 jogadores Então não adianta vocês fazerem um time lá e mandar pra mim com 10 jogadores, com 9 jogadores, com 8 Vai ser desclassificado, não vai participar da quarta temporada Tem que ter 11 jogadores E a regra mais importante Vai poder os jogadores da Gol sim galera E detalhe, desses 11 jogadores do time de vocês É obrigatório ter pelo menos 3 jogadores do Inazuma Clássico Dos jogadores clássicos de qualquer time do Clássico Pode ser da Zeus, pode ser do Inazuma Pode ser da Rainbow, pode ser do FFI Pode ser qualquer jogador que seja dos times clássicos Então é obrigatório ter pelo menos 3 jogadores clássicos Independente do jogador que seja, do time que seja clássico Mas tem que ter 3 jogadores clássicos O resto sim, pode ser da Gol Mas tem que ter pelo menos 3 jogadores clássicos Se vocês mandarem um time pra mim que não tenha esses 3 jogadores Pelo menos 3 jogadores clássicos Tá desclassificado, não vai participar da quarta temporada Essa é a primeira regra A segunda regra galera É que tem que ter Quando vocês for mandar o time de vocês galera Vocês tem que mandar os 11 jogadores, é claro O nome do time, não esqueça do nome do time de vocês Porque nessa terceira temporada muitos inscritos mandaram o time Só que não mandou o nome do time Então automaticamente foi desclassificado Foi tirado fora Porque tem que estar tudo certinho galera Então tem que estar lá O nome do time e os 11 jogadores Agora uma coisa bem importante Iblema e uniforme do time de vocês Caso vocês queiram escolher o Iblema e uniforme Beleza, pode escolher Manda lá o nome do time O time que vocês querem jogar Goleiro, defesa, meio e ataque E embaixo vocês colocam Eu quero tal Iblema e eu quero tal uniforme Legal Mas se vocês não conhecem muito sobre os Iblema e os uniformes E quiser que eu escolha É só colocar lá o nome do time de vocês O time completo de vocês escreve lá embaixo Cobra, pode escolher para mim o Iblema e o uniforme Porque na hora que eu for montar o time Eu vou escolher para você Então não tem problema se vocês não mandar Eu mesmo escolho para vocês Sem problema algum Para mim até melhor É até melhor deixar por minha parte Para escolher o uniforme e o Iblema Porque ele fica mais rápido Para me separar os times E colocar para jogar Porque não que não possa Como eu falei Vocês podem estar mandando completo Eu quero tal Iblema, tal uniforme Mas se vocês não quiserem E quiser que eu escolha Para mim é melhor É mais fácil para mim Porque eu escolho na hora lá E já coloco para jogar Para mim facilita Adianta o meu lado Se não precisar Ficar escolhendo Iblema no uniforme específico Mas se vocês quiserem mandar Não tem problema algum Pode mandar Então esse é Mais uma Mais uma coisa Para vocês se atentarem Nessa temporada Outra coisa É obrigatório ter duas hashtags Para me poder separar Para me poder saber Os times que estão no sorteio Por quê? Porque quando eu faço sorteio É através de um programa Eu vou lá no programa Digito tal As especificações que eu quero E o programa começa a pesquisar No meus comentários do vídeo Todos os vídeos Que tem Aquela especificação Que eu coloquei Então é obrigatório Ter a hashtag A primeira Duas hashtags A primeira é a hashtag É... CobraTermesBrasil E a segunda é a hashtag Quarta temporada Do duelo dos inscritos É obrigatório Ter essas duas hashtags Para o programa Poder encontrar o time de vocês Para sorteio Ok? Então Vai estar aparecendo agora Na tela As duas hashtags Certinho De como vai ter que colocar Olha só É dessa forma galera Que tem que estar As duas hashtags A primeira hashtag CobraGamesBrasil E a segunda hashtag Quarta temporada Do duelo dos inscritos Tudo junto Sem espaço nenhum Tem que ser tudo junto Beleza? Volta pra mim Pra facilitar pra vocês Galera Essas duas hashtags Tá aqui na descrição do vídeo Clica na descrição do vídeo E vocês vão ter lá As duas hashtags É só copiar as hashtags Colar lá nos comentários Junto com o time de vocês Eu já deixei tudo facilitado Aí pra ajudar Pra vocês Bem ok? Então essa é obrigatória Ter a hashtag Porque o programa Vai pesquisar Os times Pela hashtag Então todos os times Que tiver certinho Os textos de hashtag Vai ou pode ser lá E ele vai sortear Uma regra bastante importante Virou mexeu Eu vejo Alguns de vocês reclamam Não é todos Mas uma galerinha Às vezes reclama Que os times que eu jogo Na duela dos inscritos Tem uma vantagem a mais Quanto o time Que o videogame joga Então de certa forma Eu posso até ser que tenha Não é tanto assim Mas tem Porque eu tô controlando Então pra deixar Um pouco mais equilibrado Um pouco mais disputado Entre os dois O time que eu sortear Pra jogar Vai ter penalidade Três penalidades ao certo Primeiramente Eu vou deixar bem claro Pra vocês Que antes de cada jogo Eu pego o nome Dos dois times Coloco no recipiente Faço um sorteio E o primeiro time Que eu tiro É o time que eu vou jogar Contra a máquina Então Que fique bem claro É sorte Eu não escolho Eu vou jogar com esse time Não vou jogar com aquele Não É tudo pro sorteio Pra ficar algo bem justo Para os dois times E bem equilibrado Beleza Então nessa quarta temporada Não vai ser diferente Vai continuar a mesma forma Todo time que vocês veem eu jogando É que teve um sorteio primeiro Então vai funcionar assim galera Eu não posso controlar o time Que a máquina joga Se desse pra deixar a máquina controlando os dois times E eu narrando Seria legal Pra mim seria até melhor Mas infelizmente não dá no jogo Então como que vai funcionar? O time que eu sortear pra jogar Terá três penalidades A máquina não O videogame não O jogo não O jogo pode usar qualquer coisa que ele quiser E a qualquer momento Mas eu não Pra deixar mais equilibrado Pra deixar mais pareado Pra não ter tanta reclamação O time que eu controlar Se tiver jogadores da Goal Galera Eu só poderei usar Uma vez durante toda a partida O Mix Trans Que é aquela técnica Que ele fica com o cabelo diferenciado Que ele fica mais forte Só poderei usar uma vez Durante a partida inteira Só poderei usar uma vez A Kishi Arm Que é aquela corporação Que ele usa a armadura Então durante toda a partida Eu só poderei usar uma vez Pra deixar mais difícil a partida E também só poderei usar uma vez Aquela invocação Corporação sei lá Que ele invoca lá Por exemplo O tema de Pegasus O tema que invoca o Pegasus Certo? Então eu só poderei usar Essas três técnicas Uma vez durante a partida toda Ou seja Eu só poderei usar uma vez Mix Trans Uma vez a Kishi Arm E uma vez a Invocação Então eu terei que Durante a partida Ver qual que é o momento exato O melhor momento Pra eu poder estar usando Essas três técnicas Pra deixar mais equilibrado Mas o computador não O videogame não O videogame vai usar Quantas vezes ele quiser Então eu só vou poder usar Três vezes essa técnica Durante toda a partida Pra deixar mais igual Pra deixar mais igual Uma partida bem mais disputada Pra não ter aquele negócio Dos inscritos Falar Pô, mas o time que você joga Sempre ganha O time que você joga É mais forte Porque você tá controlando Então pra deixar mais equilibrado Vai ter essa regra O time que eu controlar Só vou poder usar Durante toda a partida O Mix Trans A Kishi Arm E a Invocação Uma vez durante toda a partida Essas três técnicas Eu vou ter que escolher O exato momento Pra vir usar As três técnicas Então vai ser bem legal Bem divertido E bem mais disputada Essas partidas Isso sim Essas regras Se aplicam para os jogadores Os goleiros não O goleiro Se o goleiro tiver Kenshin Ou tiver Mix Trans Eu posso usar A hora que eu quiser E que ele estiver disponível Pra me usar Isso só se aplica Aos dez jogadores de linha O goleiro não Um exemplo disso É o Shinsky O Shinsky tem tanto a Kenshin Quanto o Mix Trans Então eu vou poder usar Do Shinsky A hora que eu quiser O Mix Trans E a Kenshin Agora dos jogadores de linha Não Eu só vou poder usar Uma vez Essas três técnicas Durante toda a partida Então eu vou ter que achar O melhor momento Pra usar E vai ser muito mais disputado Vai ser bem legal Deixa nos comentários Desse vídeo O que vocês estão achando Dessas regras Dessas mudanças Que Tá bem legal Vai deixar mais disputado A partida Porque também vai ter Jogadores clássicos Três jogadores É obrigatório Cada time E também O time que eu controlar Vai ter essa Meio que essa desvantagem E eu só vou poder usar As técnicas mais fortes As técnicas principais Uma vez Durante toda a partida Então vai ser bem dinâmico Bem divertido Só que as técnicas De level 1 Level 2 E level 3 Eu posso usar A qualquer hora A qualquer momento Que não tem problema Pra não ter erro Galera O time de vocês Tem que ter O nome do time Tem que ter as duas Hashtags Os 11 jogadores Completos Tendo isso daí Rapaziada E tendo os 3 jogadores Clássicos Pelo menos 3 jogadores Clássicos O time de vocês Tá liberado Pra participar Sabe Que ultimamente O Youtube Tá destruindo Canais de games Galera Tá atrapalhando Bastante Os canais de games Então peço A força de vocês De coração Galera Pra você Pro canal Continuar com essa Frequência de vídeo Pro canal Continuar ativo Eu peço a ajuda De vocês Eu não quero Chegar Um momento De ter que acabar Com o canal Não quero isso O canal Galera Eu estou há 4 anos Aqui Tentando fazer o canal Funcionar E do ano passado Pra cá O canal Deu uma melhoradinha Agora Cresceu bastante Então galera Não vai ser Desse momento Que a gente Vai deixar O canal Cair Então peço A ajuda De vocês A gente São quase 28 mil Inscritos Então peço A ajuda De vocês Pra que Vamos colocar Uma meta A partir de hoje A partir de hoje Galera 500 likes No mínimo 500 likes Pra cada vídeo E 2 mil Visualizações Se a gente Bater essa meta De 500 likes E 2 mil Visualizações Por vídeo Galera Eu tenho certeza Que o Youtube Vai começar A ver o canal De outra forma E vai manter O canal Sempre ativo Beleza Então peço A força De vocês Custa nada Galera Gente Vocês que assistem O vídeo Pelo menos Um like É de graça Galera É só clicar No botãozinho Lá Não custa nada 500 likes Por vídeo No mínimo E 2 mil Visualizações Por vídeo No mínimo Pra dar aquela Força pro canal Galera Eu peço A ajuda De vocês De coração Bastante like Bastante compartilhamento Tem o botão Compartilhar Aqui galera Clica nele E manda lá Com o grupo Do WhatsApp De vocês Facebook Twitter O que for Galera Pra dar Força Que ajuda Demais Vocês não sabem Quanto Vamos bater A meta 500 likes 2 mil Visualizações No mínimo Pra um canal De 28 mil Galera No mínimo Né rapaziada E também Muitos comentários E muito compartilhamento Porque através Do like Visualizações Comentário Compartilhamento O Youtube Vai entender Que o canal Tá sendo Tá sendo Tá sendo Bastante Aceito Por vocês Então vai começar A divulgar Mais o canal Vai começar A dar mais oportunidade Pro canal Então peço De coração A força De vocês Pra isso Vocês podem ver Tem bastante Informação Que o Youtube Não tá Mandando notificações De vídeo Pra vocês É Não tá Tá complicado Pra isso Melhorar Clica no sininho Também lá Ajuda 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 Bastante Mas pra isso Ajuda Precisa Pô, esse vai participar, esse não vai Esse vai, esse não vai Não, nada disso Pra mim todos os inscritos são a mesma coisa Não diferenciam um de outro de jeito algum Então vocês tem que entender uma coisa Os inscritos são sorteados com o programa que eu uso Eu coloco esse programa, como eu falei pra vocês E coloco lá pra sortear Então ele sorteia, por exemplo Ele roda lá o negócio e aparece Pô, esse aqui foi sorteado Aí eu vou olhar Se tiver tudo certinho Pô, esse vai participar Aí ele continua sorteando Um, dois, três, tal Pô, esse aqui tá faltando hashtag Esse aqui tá faltando jogador Esse não, vamos pro próximo, tá? Entendeu? Então é um programa que faz o sorteio Então não fique satiado se você não for sorteado, galera Não venha aqui nos comentários xingar Não venha falar besteira Poxa, é por sorte, galera Se eu pudesse eu faria todos participarem Mas o campeonato não dá, galera É muito pequeno É poucas pessoas que têm oportunidade 32 pessoas que participam Então não fique satiado caso você não seja sorteado Vão tentando Vão tentando Porque vai ter mais temporada Vai ter quarta, quinta, sexta E assim por diante Isso vai depender de vocês ajudar o canal Ok? Então Não fique chateado De coração, galera Se caso a propicia de ir ao seu time De você não ser sorteado Entenda Não é minha culpa É um sorteio Vocês podem mandar o time de vocês Quantas vezes você quiser Não tem problema Pode mandar quantas vezes você quiser Contanto Mandem sempre o mesmo time, galera Não fique mandando um time de uma forma Outro time de outra Outro time de outra Galera, não mandem Porque já teve problema nessa terceira temporada O inscrito mandou várias vezes Vários times Legal Só que ele mandou vários times diferentes Então aí já atrapalha Só que dessa vez ele foi sorteado E um time que foi sorteado Não era o time que ele queria Aí ele mandou Pô, mas é o outro time que eu queria Não posso fazer nada O time que foi sorteado É o time que vai participar Se você mandou um monte de time diferente Aí complica, né, galera? Então vocês podem mandar quantos times vocês quiserem Quantas vezes você quiser o time de vocês Mas mandem sempre o mesmo time Por favor, velho Não fique mudando de jogadores Mandando um monte de time diferente Porque isso tanto me atrapalha Quanto atrapalha vocês Que pode ser o time sorteado Pode ser o time que você não gostaria que participasse Pode ser um time mais fraco Ou um time que você não goste Então mandem Quantas vezes quiser o time de vocês Mas mandem sempre o mesmo time A abertura, galera Das inscrições É hoje, dia sábado Dia primeiro E vai até o próximo Dia primeiro do mês que vem Vocês tem um mês inteiro, galera Pra mandar o time de vocês Então fique de olho no canal, galera Mandem o time de vocês Beleza? Vou abrir aqui Um concurso Entre aspas Thumbnail de capinha A Thumbnail, pra vocês que não sabem É aquela capinha que vai Em cada vídeo Aquela capinha lá Que é bem legal Então eu tô querendo fazer Uma Thumbnail fixa, rapaziada Pra essa quarta temporada Uma Thumbnail única Que vou colocar em todos os vídeos Da quarta temporada Pra não ter que ficar Todo vídeo Fazer uma Thumbnail diferente Uma capinha diferente Dá mó trabalho, galera E pra vocês que não sabem É assim Eu trabalho Eu tenho meu trabalho fixo Registrado Passo X horas no trabalho Sou casado Tenho dois filhos pequenos Um de 5 anos E uma de 1 ano e 7 meses O Enzo E a Beatriz, galera Então É que pra mim é muito corrido, velho Eu não tenho tanto tempo Do mundo disponível assim Eu tenho que ter Meu tempo pro trabalho Meu tempo pra minha família Meu tempo pros meus filhos E ainda eu tenho que arrumar tempo Pro canal Pra poder trazer os vídeos Pro canal E vocês sabem Que não é fácil, rapaziada Eu trago sempre 3 vídeos No mínimo 3 vídeos por semana Pra vocês Então é uma correria danada, rapaziada Então peço a compreensão de vocês aí Peço a ajuda de vocês Contar isso também É... Pra quê? Esse concurso vai funcionar assim Você que manja de fazer thumbnail De capinha de vídeo Faça uma capinha personalizada Muito bonita Bem legal mesmo Quarta temporada do Eros Escritos Com umas imagens bem legal Uma capinha bem bonita E se você quiser mandar pra mim Todos que mandarem pra mim elas Eu vou fazer um concurso A melhor E a gente Vamos escolher junto A melhor Vai ser Vai ser... A melhor Vai ser escolhida Pra participar de todas as temporadas De todos os vídeos Da quarta temporada Ou seja Eu vou escolher Uma Pra uma Entre as que vocês Mandar pra mim E essa que eu escolher Vai ser a capinha De todos os vídeos Da quarta temporada Eu só vou mudar lá Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 E assim por diante Eu só vou mudar a numeração Só que a capinha Vai ser a mesma Então faça uma capinha Bem bonita Bem personalizada E manda pra mim E eu vou dar os créditos É claro Quem eu escolher pra ser A capinha da quarta temporada Eu vou colocar Vai estar em todos os vídeos Da descrição do vídeo É... Vou dar os créditos, né? Os créditos pra quem fez a capinha, né? Da quarta temporada lá Então mandem bastante capinha Mas tem que ser capinha legal, galera Umas capinhas bonitinhas Que vai ser Pra mim poder escolher uma Pra ser a capa oficial Da quarta temporada Do Duelos Escrito Outra coisa Se você ainda não entrou No grupo do WhatsApp, galera Aqui tá na descrição do vídeo Entra lá, velho Tá muito legal Os caras lá são bem legais Eles dão bastante dicas De como montar o time de vocês Eles sempre falam Do Inazuma lá Do... Do anime Do jogo Ele... Qualquer dúvida Vai lá que eles ajudam Eles tem sempre Dando auxílio Dos administrador E também Dos outros membros lá São tudo legal Eu sempre... Virou mexer Eu tô entrando lá também No grupo Pra trocar uma ideia Virou mexer Eu troco uma ideia Com o pessoal lá É bem legal Se você ainda não entrou Você tá perdendo tempo, velho O grupo nosso Do canal tá muito legal O link tá aqui Na descrição do vídeo Tá escrito lá Grupo do WhatsApp Só clicar lá no link Que vocês vão direto Pro grupo Velho Recomendo Pra vocês mandarem As thumbnails pra mim A capinha pra mim Vocês podem entrar Em contato comigo Ou lá pelo grupo Do WhatsApp Ou pelo Facebook Ou aqui pelo canal Coloca aqui Cobre Eu fiz uma capinha Pra você Como que eu mando Aí eu vou trocar Uma ideia com vocês Beleza? Esse é outro recadinho Que eu queria dar pra vocês Então a partir de hoje Se você quiser mandar as capinhas Já tá liberado Pode mandar a capinha Que eu já vou escolhendo aí Outro recadinho Que eu queria dar pra vocês Galera Como vocês sabem Eu... Minha internet é horrível Eu tenho uma internet Horrível, horrível, horrível Vocês sempre me cobram De fazer live, galera Só que a minha internet é horrível Rapaz Eu vou falar pra vocês É ridículo Mal, mal Eu consigo mandar o vídeo Pro YouTube Tem que ficar Eu tenho que colocar Pra mandar Pra vocês terem uma ideia Cerca de umas 6, 7 horas Rodando lá Pra poder postar o vídeo Pra vocês Ela é difícil É difícil Minha internet é complicada Só que É... Eu quero fazer live Pra vocês Eu quero trazer live Pra vocês Eu tô avaliando aí Tô vendo umas duas empresas Que tem disponibilidade Que tá chegando aqui Essa live Pra mim fazer Então eu consigo fazer Se eu fosse... Assim quando a gente bater 2 mil seguidores no Face 2 mil seguidores no Instagram E a gente tiver batendo a meta Aqui do canal Duas visualizações De 500 likes No mínimo Rapaziada Eu garanto pra vocês Que eu prometo pra vocês Que eu tiro do meu rosto E dou um jeito Não sei que jeito Mas eu dou um jeito De começar a trazer live Pro canal A gente vai fazer live Aqui no YouTube Vai fazer live no Facebook Vai fazer live Na Alcão de Fogo Mas eu preciso Da força de vocês Então rapaziada Só lembrando que Assim quando sair O campeão Da terceira temporada Do duelo dos inscritos Eu vou entrar em contato Com ele E vou pedir Pra ele mandar os dados Ele vai mandar os dados Da... Da residência dele Pra mim E eu vou enviar a premiação Passou a residência Totalmente grátis Beleza? Então acho que era Só isso que eu queria Falar pra vocês Só recapitulando né É... Tem que ser obrigatório As duas hashtags Que vai estar na descrição Desse vídeo aqui É só vocês copiar E colar lá É obrigatório também Ter os 11 jogadores O nome do time E 3 jogadores No mínimo Pelo menos 3 jogadores clássicos É... Lembrando que é tudo Através de sorteio Galera Não... Eu não escolho Quem vai participar E quem não vai É o programinha Que faz o sorteio Se tiver tudo certinho Participa É... A meta galera Vamos bater essa meta Não é possível Que a gente 28 mil inscritos Não consiga galera No mínimo 500 likes E 2 mil visualizações No mínimo Rapaziada Vamos dar essa força Vamos bater a meta lá Dos seguidores Da página do Face 2 mil seguidores No Face 2 mil no Instagram Se a gente conseguir Se a gente conseguir Bater essa meta Eu vou dar um jeito De trazer live Para o canal Beleza? Então eu acho que No básico Era só isso Eu acho que não tem mais nada Tem mais coisa Que eu quero trazer Para o canal Mas isso eu vou trazer Em outro vlog Eu vou trazer mais quadros Novos de jogos Quadros novos Relacionados a animes A notícias A uma parte Pois eu tenho Muitas ideias Mas pouco tempo Para concluí-las Mas em breve Eu vou começar A trazer um quadro Outro aqui E vocês vão gostar Beleza? Mas isso fica Para outro vlog Que eu vou falar Para vocês Lembrando Que as inscrições Estão abertas De hoje Dia primeiro Até o próximo Dia primeiro Do próximo mês Então dia primeiro Do mês que vem Eu vou fazer Outro vídeo Encerrando as inscrições E fazendo O sorteio Beleza? Então vai encerrando Por aqui galera Muito obrigado Por tudo Eu peço a ajuda De vocês aí Com tudo que eu falei O canal só funciona Se você está ajudando Galera O canal só evolui Se vocês Apoiar Então like Compartilhamento Bastante Bastante comentário Bastante visualizações E vamos lá Dar aquela força Para nós Então Eu sou o Thiago Dono do canal Copa do Miss Brasil Agradeço A atenção de vocês Até agora Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui